A imagem da casa será melhor e pior, depende do nosso trabalho. Tanta bondade se explica. O projeto ainda mantém dois salários extras aos parlamentares. Um no início e outro no fim do mandato. E por enquanto, ninguém pensa em acabar completamente com essa mordomia. Aqui tem deputado que às vezes me toma dinheiro emprestado, passando necessidade. Porque não recebe dinheiro. Recebe o quê? Olha, o salário é 26, né? Eu já tenho medo de receber 3 mil. Nunca recebi 18 mil contos. Sempre recebido 12, 13, 14. Morrendo de pena.